Hoje eu fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas E se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava, eu ia te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Meu filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar naquele lugar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Eu ia te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Eu morri em seu lugar Filho, eu morri em seu lugar Filho, eu dei minha vida por você Filho, eu não te fiz para viver Assim tão longe Meu filho Filho, eu inspirei o compositor O rei dessa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Aleluia Te amo Amo você Amo você Ele te ama Tá ouvindo isso? Ele tá dizendo que ama você Ele foi te buscar Onde ninguém queria te buscar Ele foi Ele te ama Aleluia Amo você Filho Eu te amo Eu te amo Lá naquela luz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Ele te ama Ele não desiste de você Ele te ama Ele te ama Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo